Um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário pôs um fim na ação de um homem que atuava nos crimes de roubo e furto de gado em toda a região da Zona da Mata e do estado do Rio de Janeiro. O investigado foi preso na casa dele, na área rural da cidade de Fervedouro. Segundo as investigações, o suspeito integra uma quadrilha que comete furto e roubo dos animais. O grupo os escolhia durante o período da noite e depois os colocava em um caminhão para concretizar a ação. O homem preso ainda é suspeito do crime de tentativa de latrocínio em que a vítima é um policial civil.